Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um belo dia pra todos nós, afinal é dia de Furacão, é dia de Atlético, é dia de Copa Sul-Americana essa competição que a torcida do Furacão tanto gosta e hoje tem nosso segundo confronto por essa fase de grupos, né? Esse novo formato da competição agora tem sim fase de grupos e o Atlético estreou muito bem jogando contra o Alcas, aparentemente nosso principal adversário nessa luta pela primeira vaga e o Atlético ganhou fora de casa, então agora pega um adversário mais acessível um adversário que perdeu seu primeiro jogo pro meu lugar, começou muito bem abrindo 2x0 mas tomou a virada, mostrou uma série de fragilidades que a gente comentou num vídeo que a gente postou ontem então vamos fazer aquele vídeo de sempre, como eu escalaria o Atlético contra o Rivaltau dessa vez é contra o Metropolitanos, acho que a gente pode partir de vários princípios mas eu acho que a gente não pode ignorar o seguinte, jogo se ganha dentro de campo o Atlético começa da mesma maneira que o Metropolitanos começa a partida 0x0 precisando do resultado só lembrar das últimas equipes campeãs da Copa Sul-Americana Del Valle, Colom que chegou na final também aí você tem também a Defensa e Justiça não são equipes grandes, não são equipes expressivas então a Sul-Americana permite esse crescimento dentro da competição não sei se o Metropolitanos vai ter tempo e capacidade pra dar uma arrancada mostrar mais futebol do que mostrou no primeiro jogo e do que vem mostrando também na temporada da Venezuela Metropolitanos em 2021 só jogou 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas vem de 2 derrotas inclusive então acho que mesmo com esse favoritismo meio óbvio do Atlético acho legal tomar cuidado porque a Copa Sul-Americana aponta contra os times favoritos aponta contra as melhores equipes e o Atlético não pode abrir brecha pra esse tipo de surpresa afinal só passa um então o Atlético nas últimas duas disputas de grupo da Libertadores tiveram resultados ali um quase foi um resultado negativo que foi o resultado contra o Tolima Tolima chegou na arena fechadinho se não fosse aquele chute desviado do Bruno Guimarães o Atlético teria perdido o ponto contra o Tolima e outro foi ano passado contra o Jorge Wilstermann onde o Atlético acabou perdendo a primeira vaga do grupo acabou pegando um adversário muito difícil nas oitavas de final que foi o River Plate mas se tivesse ganhando o Jorge Wilstermann outro time boliviano teria chegado de uma maneira mais confortável nessa zona de classificação mas vamos falar do time contra o Metropolitanos eu acho que a gente precisa nesse momento pensar numa estrutura tática não é hora de fazer grandes mudanças não é hora de mudanças bruscas a gente deve ter a volta de um jogador muito importante que é o Carlos Eduardo então vocês vão imaginar que eu vou escalar uma base do time que jogou contra o Alcas com Carlos Eduardo, Santos e Thiago Helena é basicamente isso mas eu vou explicar pra vocês os mecanismos então Santos no gol primeira partida foi o Bento não teve muito trabalho então Santos reassume a meta goleiro para os principais jogos do ano só não jogou a primeira partida porque teve ali uma suspeita de Covid a gente nem entendeu direito o que realmente aconteceu mas acho que na meta não precisamos entrar em muitos debates é Santos, Santos, Santos então a Debar começa a mescalação na lateral direita eu sei que muita gente vai falar de Kelvin, de Kelvin, de Kelvin mas eu manteria o Eric por toda a capacidade tática movimentação tática a gente sabe que quando o time vai pra frente o Eric acaba virando meio campo o Kelvin é o jogador mais de corredor então ainda precisa mais desse encaixe pra gente pensar no Kelvin titular ou de mais tempo o Pantone vira buscar alternativas mas manteria o Eric foi um jogador muito importante na primeira partida marcou o gol de cabeça conseguiu o escanteio do gol sendo esse cara pelo corredor então não tem motivo pra gente criticar o Eric apesar da belíssima fase do Kelvin então Eric na lateral direita dupla de zaga Pedro Henrique, Thiago Eliano Pedro Henrique que foi considerado o melhor jogador da primeira partida a gente não concordou muito acho que o Zé Ivaldo fez uma partida melhor mas o Pedro Henrique manteve um nível ali sempre muito bom ao lado do Thiago Eliano a gente sabe que esse nível ainda melhor esse nível ainda cresce então Thiago e Pedro uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro durante a temporada passada inteira acho que merece essa moral ter o Thiago Eliano de volta é importante defensivamente pelo zagueiro que é mas também importante ofensivamente por ser um jogador que está cada vez mais participando da construção com seus lançamentos com seus passes quebrando linha então acho que o Thiago Eliano é um jogador que não pode ficar de fora de jeito nenhum e outro que não pode ficar de fora de jeito nenhum é esse camarada aqui esse camarada aqui estão vendo aqui Abner Vinícius é... pra mim o craque desse time é um jogador diferenciadíssimo atuando como ala pela esquerda atuando como lateral pela esquerda às vezes indo pro meio campo não tem nem muito o que falar do Abner já criou uma belíssima oportunidade de gol na primeira partida da sul-americana quando o Cittadini chegou batendo mascado não foi a melhor finalização mas o papel o Abner fez muito bem esse papel criativo esse papel de um meia pela lateral mesmo então é nosso camisa 10 atuando ali pela esquerda deve aproveitar muito bem aquele corredor vamos ver como o Abner se comporta então nossa linha defensiva um pouco modificada da estreia de Santos Eric Thiago Heleno voltando Pedro Henrique e Abner ou Pedro Henrique e Thiago Heleno afinal Pedro Henrique atua pela direita Thiago Heleno pela esquerda agora vamos falar do nosso meio campo eu acho que eu manteria a dupla de volantes Léo Cittadini e Richard Richard pra mim o melhor jogador da primeira partida conseguindo fazer com que o Atlético construísse desde trás é um jogador que a gente precisa entender a funcionalidade dele e ele vem ajudando muito o Atlético nessa função de se encontrar mais se achar mais eu falei durante muito tempo que o Richard era um jogador limitado mas ele está mostrando um crescimento muito interessante no Atlético então não acho que faça sentido tirar o Richard apesar da gente ter Kauan apesar da gente ter Luan Patrick podendo atuar ali são vários jovens pedindo passagem nessa cabeça de área mas o Richard bota uma banca e fala por enquanto eu sou titular ano passado a gente viu um Wellington começando titular e depois perdendo a vaga a gente não sabe o que vai acontecer com o Richard mas por enquanto não tem porque tirar o Richard eu trocaria a dupla de volantes do Richard no primeiro jogo foi o Christian Christian bem apagado não participou tanto do jogo o Christian tem muita 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 qualidade precisa participar mais ativamente das partidas então botaria o Cittadini o Cittadini que tem um papel muito importante na transição foi o nosso jogador de escape na primeira partida e fez muito bem nosso papel desafogando várias vezes o Atlético então vejo o Citta como um jogador muito importante que não vem sendo tão valorizado mas se a torcida do Atlético perdeu o Cittadini aí vocês vão ver como é ruim perder um jogador dessa capacidade então o Citta e Richard uma dupla mais experiente uma dupla mais pronta uma dupla mais física então acho que é uma boa dupla de volantes agora nosso quarteto ofensivo eu vou começar falando do Nicão obviamente o Nicão é outro jogador que nem se pensa tirar ele do time titular jogador de controle é o fator desconcertante do Atlético desequilibrante do Atlético no último terço do gramado conseguiu ativar bem os laterais a gente precisa muito das participações dos laterais tanto pela direita quanto pela esquerda ou dos alas já que o Carlos Eduardo pode ser esse ala pela direita então é Carlos Eduardo e Abner e o Nicão é o cara para ativar esses alas muito bem na bola parada muito bem criando oportunidades de gol então mérito o Zasso de uma grande primeira partida do Nicão tenho certeza que ele vai manter o nível então continuando meu time titular pelo lado esquerdo eu botaria o Fernando Canezinho partida boa contra o Alcas não tem muito o que falar sempre ajudando na pressão ajudando na contenção dando amplitude sendo um jogador que se caprichar mais um pouquinho vai ser um grandíssimo meio teve uma oportunidade contra o Alcas se ele rolasse um pouquinho mais caprichado Kaiser poderia chegar batendo então mantém o Canezinho jogador muito inteligente jogador que ajuda muito o time também tem um jogo mais silencioso assim como citadinho mas é tão importante quanto no lado direito aí sim mais uma novidade botaria o Carlos Eduardo no time um jogador que não conseguiu atuar no primeiro jogo por estar lesionado muita gente está falando ah, tirou o Carlos Eduardo da equipe tirou o Carlos Eduardo da equipe acho que não faz o menor sentido tirar um jogador que tem uma importância ímpar para o Atlético participou de 30% dos gols no último campeonato brasileiro dando assistência fazendo gol criando grandes oportunidades sete ou oito grandes oportunidades que o Carlos Eduardo criou não viraram gol então além das duas participações em gol diretas você teve outras possibilidades de balançar a rede que os seus companheiros não aproveitaram então o jogador que teve um crescimento muito grande vamos ver como ele se encaixa nesse contexto do Antônio Oliveira jogando mais por dentro sendo quase um meia ali na entrada da área um segundo atacante enfim vamos ver como as coisas funcionam para o Cadu se ele vai voltar a atuar no corredor mesmo mas nesse primeiro momento não acho que faça muito sentido tirar o Cadu Cadu não podendo atuar pela partida que fez contra o Cascaviel pela capacidade de jogar entre linhas que ele mostrou nesse primeiro momento e também por ter entrado bem contra o Alca sendo nosso jogador de cap pensaria no Vitinho quem sabe até o Kelvin fazendo uma dobradinha ali com o Eric que pode ser outra boa opção e de centroavante Renato Kaiser primeiro jogo seguro tabelando conseguindo sair da área para abrir espaço é um jogador que recebe muito bem os chutões vindo da defesa então acho que esse é o time Antônio Oliveira no comando a gente tem boas opções no banco de reservas espero que ele leve o Jajá espero que ele leve o Iago espero que ele leve o Reinaldo também gostaria de ver um intercâmbio maior do time de aspirantes com o time principal acho que o Kelvin vai ser um jogador que vai invariavelmente acabar entrando acho que por exemplo o Matheus Babi pode ser outra boa opção vejo um Atlético com um banco mais pronto para encarar essa temporada e também para potencializar determinados confrontos então se o jogo estiver apertado bola aérea no Babi se o Abner estiver jogando muito bem bota ele no meio explora o Nicolas pode botar Jajá pode botar Vitinho enfim é um Atlético para manter essa boa fase são três jogos seguidos vencendo o Alca 2x1x0 3x1 contra o Cascavel 2x0 contra o Rio Branco então começo muito bom muito animador de trabalho do professor Antônio Oliveira vamos com tudo vamos para cima dos caras porque a gente precisa dessa vitória para se manter no topo da tabela afinal só se classifica um beleza? tamo junto a nós rapaziada vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá